Música 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 Dispersou Dispersou Olha Música Música Agora voar Música Desligou o motor Música 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 Agora sim. Vamos lá. 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 Aqui mesmo, na cidade de Pirassununga, sua atual aeronave, o A29 Super Tucano, representa um dos aviões mais modernos do mundo na sua categoria. Foi concebido para ser uma aeronave de treinamento avançado e ataque de alta precisão, além de cumprir as missões de proteção do espaço aéreo nas fronteiras do território brasileiro. Fabricado pela empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, o Super Tucano da Esquadrinha da Fumaça, representa seu país com as cores fortes e vibrantes da bandeira nacional em sua pintura, tendo a própria bandeira estampada na cauda do A29. Sr. Carlos Alberto Ribeiro, a sua família o espera aqui no Palang. A CIDADE NO BRASIL na avisa S4V da formação adentro ao pátio vamos recebê-los calorosamente quem gostou pode aplaudir olha o ruído dos botões os aplausos para a Esquadrilha BRD quero lembrar aqui de todos esses anos a Esquadrilha da Fumaça são 63 anos de idade e a Esquadrilha da Fumaça nasceu justamente nas asas desses aviões que vocês viram passando aí a Esquadrilha 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 Obrigado. 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 Obrigado aí, pessoal adulto, aqueles que estiverem perdidos, se encontrarem aqui ao laudo do palco da narração do evento, ok? Nós temos um garoto perdido aí com o nome de André Milano, ok? É o garoto que está aí perdido. André, se estiver me ouvindo, por gentileza, vem em direção aqui ao palco da apresentação. Tá? Se você olhar para o Zéu, desde o momento a passagem da sorteia do T25 do Mensal, que é um avião de um avião de dois lugares, side by side, ou seja, lado a lado, eles vão para o T27. Eles vão para cá, vão para lá. É, 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 para lá. Aqui, o avião então Olha lá, você está tudo abrigado Parece que está ruído em trem, né? Esse é o Azuzinho, muito da hora Ok, vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.